Olá rapaziada, boa tarde meus amigos, eita rapaziada, chegando aqui dentro do rio, daria uma voltinha aí rapaziada com a máquina né, tá aqui, vedada aqui com a blusa pra não, tá ligado né, pra não arranhar né, rapaziada como é que tá esse pé que não logou é, tá vermelho de fulor, na mesma época que eles acham bom viu, andar com cuidado que às vezes eu acabo topar até um jacô, que eles acham bom como essas fulor dele também, e teve uns dias aí que eu vi aqui, viu o jacô grahando aí, pode ser que acaba certa uma horinha né, agora é 12 e pouco rapaziada, da tarde, eu tava com vontade de vinha, falei rapaz, eu vou dar uma voltinha pra ver, tava ventando um pouco, um pouco não, muito que nem dia, mas vamos ver aí, pode ser que mais tarde paro, vamos lá pra umas 4 horas né, daí quem sabe aí dá uma paradinha, fica bom, vamos dar um forte abraço aí pro meu parceiro Snapcido, beleza, meu parceiro Rodrigo aí também, um forte abraço pro meu amigo, muito obrigado aí pela força viu, Deus lhe abençoe muito, só vai o parceiro Giovanni, Giovanni Silva, parceiro aí Snapdo Cedo, é, parceiro Snipe Guilher, forte abraço aí meu amigo, tamo junto, viu, toda a galera que acompanha aí, Snipe de onde, 4G, tamo junto, meu parceiro Cash aí, Carlinhos lá do grupo, parceiro Alan, parceiro PH aí, deixa eu ver, meu parceiro Petra também, deixa eu ver toda a rapaziada lá do grupo lá, parceiro Wagner, e é isso aí viu, acompanha o vídeo aí, na volta aí ver se dá alguma coisa, beleza, P35, show rapazinho aqui, eu vou ser carabina silenciosa da febre, nunca vi ainda na minha vida não, o chumbai que a gente vai hoje, vou mostrar aqui, é o Auroque, beleza, eu regulei ela em casa, com ele, pegou o bom primeiro, é isso aqui ó, um chumbinho também, o primeiro mesmo, né, três chumbos um dentro do outro, pronto, é isso aí, acompanha o vídeo aí, já acontecem demais né, descendo devagarzinho, já tem umas trecheiras aqui devagarzinho, que foda, juro o tico, passar na frente de Malcó, tá tentando abater aí viu, cuida cuida, lembrando que a gente ainda tá no processo de acostumar ainda com a bicha aí né, gastando gatilho, deu uma mexida no gatilho, mas não mudou muito cor não, porque o gatilho dela é bem levezinho mesmo, ela pode apertar muito, mas é apertinho, fica bem levezinho mesmo, aí só questão de tempo, acostumar, as caçadas boas com ela aí, vou pegar a base aí viu, cuida cuida. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Eita, bicho tá doido, o vento não deixa ficar pra mirar não, tá doido, tá doido, tá doido. Pra vocês verem rapaziada, tá vento demais, não deixa nem o cabo mirar. Tchau, tchau. 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 Eita, primeira juntinha aí, até 35, com o catorrinho. E ainda sentou mais duas rapaziada aqui, é porque não deixou eu atirar. O bichinho me gira e voaram, saiu eu subindo, a tarde já, passar aqui na grota aqui, quem sabe eu vejo algum, algum outro mal ocorre ainda, e o tiro que eu perdi aí rapaziada no mal ocorre, rapaz, eu fui conferir a regulagem, na TV tava pegando bem distante assim ó, pra cima, que eu regulei ali em casa e vim de moto, aí não olhei a regular quando eu cheguei, aí capacei, que o ideal sempre quando a pessoa chegar, a pessoa tem que olhar logo a regulagem, e eu nem me lembrei rapaz, passou de sentido, achei que não tinha saída, a regulagem tava do mesmo jeito, acabei que perdi o tiro na moleza, tava bem paradinho, tava numa posição boa, errei na moleza mesmo, mas tá bom, e aí quem sabe mais dar sorte aí daqui lá pra moto, é isso aí, acompanha o vídeo aí, ué rapaziada, acabei de pegar esse, ué, eita rapaziada, infelizmente rapaziada, infelizmente, não tinha como gravar, olha só, tá escuro já, vim aqui ó, o bicho correu, correu, aí, parou aqui, e o pau no bicho, aí correu, tá ali ó, quando eu botei em cima, maior do que esse, quando eu botei em cima, o bicho correu pra cá, e entrou aqui, liguei, eita moleza da febão, mas olha, quase não dava nem pra ver na luneta, mô, eu digo, eu usei a treina, esse bicho não sorte, na sorte mesmo, atirei, ah, doido, foi só, então tá nem vendo direito, ué, dué, doido, você vê, caçada danada, ou três bicho aqui, vocês estão vendo aqui, tá, tá escurriado, e isso aí, eu subi, né, aqui, com a terra devagarzinho, quem sabe algum botei ainda, consegue falar, uia, uia, uia rapaziada, 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 por causa já, aqui o resultado aí do, da rotinha agora de tarde, mal corzão aí, e a juruti, tô aqui, esquentando a água aqui pra apelar o bicho, tá aí, viu, vou tentar filmar pra vocês aí, rapaziada, beleza, vou deixar, pra dar mais uma, uma esquentadinha aí, aí eu, mostrei pela no bichão pra vocês aí, viu, cuja cuja, tem que o like aí, daqui a pouco nós tamo aí, viu, de volta aí pra nós, mostrei pela no bicho, cuja cuja, eita menino, tamo de volta aí, vim, 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 aí, atar os bicho aí, espera aí que filmar fique boa pra vocês aí, rapaziada, vou dar novamente mais uma censurada aí, viu, pra não, na direita dos autorais aí no vídeo, e é isso aí, tratando aqui logo a juruti, tá aqui nela, tá pronta, deixa aqui, larrar bem lavadinha, fica só o todinho, hein, deixar aqui o, aqui, agora é a vez do mocó, trago o feitinho que eu, que eu trato, né, é difícil eu, vou filmar aí pra vocês aí, trato o meu bicho, tá ventando, né, você tá doido, menino, vai se dar uma ventania, vocês verem aí, o jeitinho que eu, que eu gosto de tratar é assim, ó, e aqui, e aqui, aqui, aqui o fato do bicho aqui pra não, pegar muito, rapaziada, pegar muito aqui, façar um pouquinho a câmera aqui pra não, mostrar aqui essa parte aqui que fica muito feio, fica sujo de marraia aí mais pra vocês aí, hein, tirar aqui um pouquinho o excesso, fica melhor aí, fica bem abertinho, hein, ah, gordo bicho, gordo gordo mesmo, aqui ó, chuminha, só a cabeça que achatou, chumbo não varou não, mas ó, faltou nada, né, porque como chumbo é de impacto, aí não, não atravessou não, passou de, de penetração, tá doido, e é porque pegou de mau jeito, se não tinha varado de todo jeito, ainda tava com a abima, com a abima varava, com esse chumbo aqui, o negócio é, é a posição que o chumbo pegou, por isso que não varou, e aqui, eu gosto de retalhar, bem retalhadinho, né, amarradinho aqui, fica só o tolho, né, é isso aí, menegadão, olha, gulapa, mimosinho aí, ó, grande, viu, faz um grande meio, aí é grutizão também, beleza, ó, tá pronto aí, viu, vamo junto aí, espero que tenham gostado, e até o próximo aí, o domínio.